Oi, gente! Vocês não estão me vendo porque eu estou no lago de noite, junto com o Eandro. Olá, Eandro. Cadê o Eandro? Eu acho que vai dar sete horas, mas ficou ruim no inverno, então escurece bem mais rápido. Mas estamos aqui no lago da cidade. Vamos começar. Hoje é o terceiro dia que a gente está caminhando. E eu não posso parar. Está escuro, mas vocês vão escutando aí com a gente. Então está bem friozinho. Tem algumas pessoas que caminham aqui também. Parece uma escuridão, mas o vídeo fica mais escuro, tá? Então é isso. Hoje é o terceiro dia de caminhada. Eu estou com essa cara de uma cabota, porque eu estou com gripe ainda. A cabela toda bagunçada. Eu tinha feito um sential escorrido. E acabei de levar meu filho na escola, andando. E, gente, está terrível. A perna está doendo demais. Não sei. e preciso andar sem para essa dor passar. E sabe, essa torrinha. Muita dor. E ela está muito bem. Então... E... Então é isso. Está doendo. Espero que possa parar. Então, gente, hoje como eu comi uma comida mesmo que eu não podia ter comido muito. Então eu estou aqui para dançar um pouco. Música que tem do videogame. Vou dançar um pouco. Olha ali. Então eu vou dançar um pouquinho para queimar umas calorias. Olha lá meus pontos do lado azul. Ele tirou. Mas a coroinha está comigo. Aqui. Muda a música. Não quero essa não. Vai. Coloca uma bem legal aí. Estou aqui no Walmart. Olha lá. Fazendo umas compras. Vou comprar algumas coisas para comer essa semana. Da semana do regime. E vou mostrar para vocês algumas coisas, tá? Música. 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 Hoje dia, segunda-feira, segunda semana que estou no regime. Eu vou fazer isso aqui para janta. Esse rapidez integral. Vou colocar ele na forma. Na frigideira para dar uma aquecida nele. Música. Música. E recheado. Olha. Agora eu vou comer Isso será a minha janta E é super saudável Porque essa massa aqui é massa integral E os ingredientes depois eu mostro pra vocês O que foi, o jeito que eu faço Gente, mais um dia começou Hoje é terça-feira, dia 3 de junho E eu vou tomar o meu café da manhã Leite desnatado Eu coloco esse copo aqui Leite desnatado Normalmente eu bato no liquidificador Mas esses dias eu não tô nem ligando Tô tomando assim mesmo Pra não ter preguiça Para não ter preguiça, sabe, ficar sem tomar Então eu tomo assim mesmo Antes eu colocava uma e pouco dessa Agora eu vou colocar só uma Do shake da Herbalife E eu vou colocar uma dessa aqui Que é a farinha seca a barriga Que eu já mostrei pra vocês Que é um mix de farinhas termogênicas E parece que tem ajudado Tô gostando bastante, gente Tem um gostinho até legal Essa farinha aqui Eu achei que era uma farinha bem estranha, sabe Vou colocar aqui mais uma Agora eu só mexo bem É da marca Nutri Gold Eu comprei aqui na minha cidade mesmo Então é isso Eu vou tomar agora O café da manhã Hoje eu estou fazendo panqueca pra janta Vou colocar creme de ricota aqui Aqui tem três massas Porque o meu filho Meu marido também vai querer comer um pedaço Como sempre Então eu coloco ricota E o polenguim que eu já mostrei pra vocês Que é um mussarela light Peito de peru E essas coisas Já mostro pra vocês como vai ficar Panqueca está pronta Deu três panquecas Eu fiz com dois ovos Não coloquei trigo Então é uma massa bem light Porque ela não vai trigo Eu coloquei leite Ah, vou deixar qualquer dia desses Eu deixo a receita certinho pra vocês E deu três Eu recheei com alface Queijo Mussarela, quer dizer, light E peito de peru Então agora nós vamos comer É o nono de... Nono? Que nono? Cinco Ah, sei lá, hoje é terça-feira Que está escuro De novo Sétimo dia de caminhada E agora estamos fazendo até o cachorro Então vamos ver quanto eu estou pesando Com setenta Novecentos Faz nove dias que eu comecei E eu no começo estava pesando Setenta e três, oito cento Uma coisa assim Janta de terça-feira Janta de terça-feira Uma sopa com vários ovos E frango E um pouquinho de arroz Esse jorte já está ficando meio largo Quando eu comprei, na verdade, ele já era meio largo Largo Só como eu fui engordando Ele foi ficando apertado Apertado não Ele foi ficando certinho Eu ia atrás Então vamos ver quantos eu estou hoje Quinta-feira Dia Quatro, eu acho Cinco Cinco dias de junho Está dando setenta ponto cinco Estou com o celular na mão Eu acredito que seja Eu pesei sim no celular Antes Deu setenta ponto três Eu acredito que já se faz Onze dias que eu estou de seguida Eu acho que eu fico tampando o som do celular Não é possível Porque sempre fica baixo Então Ai eu fiz umas metas azuis No meu cabelo Olha isso Muitas metas azuis Então eu mostrei pra vocês o peso de hoje Estou muito feliz Porque está baixando É pouco Mas está baixando Está baixando Quinta-feira hoje Meu prato é esse Bife grelhado com cebola Salada De Alface Rúcula Tomate E Repolho E um suco de melão Com água E adoçante Então vamos Mais uma janta Esse é o prato de hoje No almoço Hoje é sexta-feira Eu coloquei um queijo Em cima do bife Com cebola Pra ficar Dá um gostinho É Como hoje é sábado Então eu vou comer arroz Coloquei um pouco de farinha É pouco calórico Mas é porque eu gosto muito mesmo E não vou me privar de tudo sempre Salada E frango assado E um copo de suco de laranja Com adoçante Terça-feira Dia 10 De junho Eu vou comer agora Eu fiz isso aqui Repolho roxo Repolho branco Normal Com queijo branco Pasta de soja Acho que só isso Cebola Só isso Ah e frango de ciado também Daí eu fiz essa Misturinha aí E agora eu vou comer Então gente Meu chá está pronto De Que eu tomo mais ou menos Esse canicão Todo dia Eu não sei Se dá um litro certo Não sei Que é feito com esse Que eu mostrei já pra vocês Que é da Herbalife Pó para o preparo De bebida De ervas aromais Chá verde Chá preto Eu acredito Que vai funcionar Igualmente Com qualquer outro Tipo de chá verde Com chá preto E porque tem Praticamente isso E alguns sabores Nos ingredientes Cadê Cadê Aqui os ingredientes Olha lá Ó Esses são os ingredientes Então eu acredito Que qualquer chá verde Com chá preto Também sirva Como termogético Sei lá Eu acho que é isso que fala E o meu copo Tenho que misturar Por isso que ele está Dessa cor Por isso que ele está Todo em cima assim Tenho que misturar Que eu já mostrei pra vocês Que eu tomo toda manhã Que é uma colher Desse shake aqui A primeira vez que eu mostrei Pra vocês Eu tomei duas colheres Mas Que é o jeito que faz Mas eu tomo agora Só uma colher Com esse copo ali Com leite desnatado De shake Com Com uma colher Dessa farinha aqui Que é uma farinha seca Barriga mix De farinhas termogênicas Já mostrei pra vocês também Que tem muitas coisas Né E eu acredito Que tem me ajudado bastante Eu tomo toda manhã E aquele canecão De chá verde Oi gente Estou indo caminhar Agora né Faz dois dias Que eu não vou caminhar Por causa do dia dos namorados Ih É feio isso né Ficar parando Depois fica pior Pra começar de novo Mas né Estou de leg Com blusa Vou colocar uma blusa de frio Porque agora Como está de noite Eu sempre vou de noite Então vou colocar uma blusa de frio E Simbora caminhar um pouco Pra Queimar um pouco de caloria Então é isso Força aí Que eu sei de ser gorda Oi gente Mais um dia de pesagem Hoje é dia 13 de junho Então vamos lá Nossa Estou muito feliz Muito, 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 muito feliz Por causa Eu estou com a câmera na mão Então acredito que 100 gramas Seria da câmera Gente Realmente era o peso mesmo da câmera 68,600 É Sumiu Então Essas gramas Faz muita diferença pra mim Porque quando eu comecei Ei Thor Deixa eu sair aqui Quando eu comecei Estava com 73,8 Então vai dizer que eu perdi 5 quilos Então é isso gente A partir de agora Começa a próxima etapa Essa terminou Que foi os 5 quilos E é isso Estou muito feliz mesmo E eu estou aqui também Torcendo por cada uma de vocês Porque se eu consigo Você também consegue E é isso Até a próxima etapa Beijo Bye bye Tchau Tchau